O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dê continuidade a um processo contra o ex-prefeito César Maia. Na Justiça, a denúncia dos Ministérios Públicos Federal e Estadual foi de improbidade administrativa na área de saúde contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, e o então secretário de Saúde, Ronaldo César Coelho. Mas a Justiça Federal do Rio, porém, extinguiu o processo. Argumentou que como não ficou comprovado o envolvimento de verbas da União no processo, o Ministério Público Federal não poderia ser denunciante. Foi aí que o Ministério Público Estadual recorreu ao STJ e o ministro Herman Benjamin remeteu o processo à Justiça Estadual. Segundo ele, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Segunda Região tiveram uma decisão equivocada ao extinguir o processo sem resolução do mérito, só porque não foi identificado interesse da União na demanda. A assessoria de César Maia informou que só deve se manifestar depois que o processo chegar à Justiça Estadual. César Maia informou que só deve se manifestar depois que o processo chegar à Justiça Estadual.